Não, 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 uau! É, que que é Tiago Mendes? Oh, recebei! Da putaria! Esse é o DJ Aran! Ele quer sacar nós! O, 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 o Tiago Mendes! Ele quer sacar nós! É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda! Pumba, 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 pumba! Ele quer sacar nós! Ele quer sacar nós! O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Eu pago tudo no saco, bate a mão na tua bunda Pumba, 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 pumba Ele que é sacanagem Então toma aqui, toma na buçomba, toma na buçomba O Tiago Mendes, ele que é sacanagem